E aí Rockers, firmeza mano, Billy Rock falando aqui No vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre o meu primeiro ano tocando ao vivo Desde a primeira vez que eu toquei meu somzinho ao vivo lá Foi lá em Adelaide, lá numa cidade aqui na Austrália pra quem não conhece Foi no open mic lá, tinha bastante gente Cheguei lá e já tinha uns caras tocando lá A puta voz da hora, o violãozão nervoso E eu fiquei em choque, mano Quase desisti do show e quase fui embora, mano Mas já tava lá já, a Jéssica me ajudou pra mim ficar quieto lá, calma Acabei fazendo show, foi um dos melhores show que eu já fiz, mano Não da qualidade sonora eu digo, mas na curtição foi, mano Até porque naquela época lá eu nunca tinha feito aula de cano nem nada Pra quem não sabe, comecei a fazer aula de cano faz pouco tempo aí Minha voz tá melhorando bastante Uma das maiores dificuldades que eu tô tendo aí no momento Mas tão melhorando e ficando top, mano Profícia E vamos que vamos E aí nesse vídeo vocês vão tá vendo aí quais foram as derrotas Quais foram os sucessos, alegrias Tudo aí nesse ponto desde aquela época até hoje No período de um ano E ó, já toquei em bar Já toquei em bar slash restaurante Já toquei na rua Frente de... Da padaria, na praça Festa privada Tudo que vocês imaginam, mano Toquei por todo lugar aí nesse um ano aí Tô vindo melhorando a minha técnica Minha voz principalmente Tô pegando bastante pesado nisso E aí vou ver se eu consigo mostrar alguns vídeos aí Algumas apresentações ao vivo que eu tenho Muitas das apresentações eu não consegui filmar Porque se tá lá na correria ao vivo lá Não dá pra filmar E aí muito barulho E aí não consegui filmar direito Mas eu tenho algumas aí Vamos ver se dá pra mostrar certinho E já aproveita aí Se inscreva no canal quem não é inscrito Deixe seu like E o mais importante Põe no comentário aí O que vocês é... É... Gostariam de ver nos vídeos futuros aí Do Billy Rock, mano Escreve aí qualquer coisa lá, mano Escreve o que vocês quiserem aí Que isso aí ajuda bastante o canal também, beleza? É nóis, fique ligado Vamos lá Nossa, mano Eu nunca esquecerei aquele dia, mano Os sentimentos naquele momento lá Eu tava tão feliz que eu tava conseguindo tocar no meu primeiro lugar E ao mesmo tempo tava tão desesperado Que não sabia nem que música eu ia começar a tocar Não tava preparado Tava com o meu violãozinho Amplificador Chegar no lugar já não ia usar meu violão Não ia usar meu amplificador Não ia usar meu microfone Não ia usar nada Já tava tudo certo lá E... E eu realmente gosto de usar os meus equipamentos Porque eu já sei como que soa Já sei como que é Como que não é Chegou lá tudo diferente, mano Aí... Fiquei em choque, mano Foi foda Mas... Eu gostei Ainda assim... É... A hora que eu comecei a tocar Depois da primeira música Eu já... Já soltei um pouco Eu via todo mundo curtindo lá Cantando junto E... E falando Vai, vai que tá da hora Não sei o que Os caras dando aquela força lá, né E... Ainda mais que eu avisei o cara Falei, ó Minha primeira apresentação aí Eu tenho que começar de algum lugar, né, mano Que seja aqui então Aí o cara deu risada Falei, é, vamos que vamos Apresentou eu lá E... E aí eu comecei a tocar, mano Eu acho que eu toquei no total umas 10 músicas Na segunda e terceira música Eu já me soltei um pouco Aí uns amigos meus chegou lá Aí ele... Ele já tinha tocado comigo algumas vezes Mas nunca tocou na bateria Ele tocava no carronzinho lá Aí ele foi Tinha uma bateria lá Começou a tocar na bateria Aí a hora que eu ouvi aquele som, mano A bateria soando lá atrás Certinho O violão meu soando da hora A voz soando mais ou menos, né Porque a voz tava ruim Mas... Era o que tinha no momento Falei, caralho, né, mano Tá um som da hora Aí eu soltei E foi que foi, mano E eu acho que naquele dia eu fiz uma live E aí não ficou gravado Porque a live aí apagou Acabou, apagou Não consegui Ter muitas músicas gravadas não Mas acho que eu consegui gravar Uma ou duas músicas Em uns 20, 30 segundos aí E, ó, fora isso aí A sensação Aí foi onde eu descobri Que a sensação de tocar música ao vivo É mil vezes melhor Do que só ficar treinando por aqui, mano Treino em casa E aí toca pros amigos Toca pra mulher A mulher não gosta Enche o saco E aí foi onde eu descobri Falei, olha, é exatamente isso que eu quero Porque você vê as pessoas curtindo lá Cantando com você Pra mim Aquilo lá foi o O ápice Do primeiro dia ao vivo, mano E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas foi bom, mano E é tudo aprendizado, mano Eu vou aprendendo e vou vendo Tem que ficar calmo na frente das pessoas Aí você vai, fala um pouco, eu falei lá do meu nome Viro rock nas redes sociais Os caras vão e seguem, blá 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 E aí vai aprendendo E os aprendizados Os principais aprendizados Nesse último ano foi isso Ter calma, respirar E fazer o que você já sabe Independente se tá perfeito ou não É o que você tá fazendo naquele momento lá Até porque eu tô um ano só treinando Tocando ao vivo Eu tô há quase dois anos já Tocando violão E há um ano cantando, mais ou menos Um ano e pouquinho E eu acho que foi Esses são os aprendizados Relaxar, respirar Não acelerar a música Eu faço muito isso E no fim dá certo, mano E aí eu tô melhorando bastante agora Já já tô tocando em um monte de lugar E pra quem não viu aí Aqui ó, ponto importante Pra quem não viu aí Eu já tô fazendo um novo projeto aí Que é o violão viajante Que eu vou pegar meu violão Vou viajar pra todas as cidades Estados Que eu consegui Outros países Inclusive eu tô indo pro Brasil Daqui dois meses aí Em cada lugar que eu for Vou fazer minha música Vou ver se eu toco em bar Restaurante Na rua Tentar viver da música, mano Esse é o objetivo Conhecer lugares novos Pessoas novas Tocando a minha música Em todos os lugares que eu for, mano E aí até lá Quanto mais tempo passa Mais música eu tenho Melhor qualidade de som eu vou ter E a hora que eu ver Já tá voando por aí Profissional Com 80 músicas na playlist É só alegria, mano É isso aí Tô bem feliz em relação a isso E é isso, Rockers É isso aí Essa foi a história Os altos e baixos aí Já passei vergonha Já gaguejei Esqueci a música Já fiz show bom Já fiz show mais ou menos Toquei em todos os lugares aí E tô curtindo Cada momento disso aí Até quando eu tô em casa Treinando É bom demais, mano Você vê aquela música Que você gosta Tá tocando E aí pra quem não sabe também Eu já tô com duas músicas autorais Já tá No YouTube Music No Amazon Music Apple Music Tá no Spotify Billy Rock, mano Com dois L's B-I-L-L-Y Rock R-I-O-C-K, mano Confere lá A música autoral Dá aquele Daquela curtida aí Manda pra todo mundo É... O sonzinho acústico E... Já já tá vindo guitarra também Já tô louco Pra fazer uns sons de guitarra Mas aí Tô gravando ainda E não esqueça de pôr aí No comentário aí Como eu já tinha falado Quais são Os seus pensamentos Pros vídeos futuros aí Do Billy Rock O que você tá achando O que você não tá achando Tá gostando Não tá gostando Põe tudo aí Ajuda a nós Segue nas redes sociais E é nóis, mano Até mais Billy Rock na área Tchau 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 Tchau